Música Falando sobre os desafios que temos neste momento para criar e executar campanhas de comunicação, óbvio que o momento atual exige um trabalho diferente. A gente está mais à distância, os consumidores estão mudando muito, então a gente está garantindo um alinhamento mais constante entre anunciante e agência, a gente está falando mais sobre como ser eficiente, como ser mais rápido, e a gente tem atuado nos processos para endereçar isso. Mas o maior desafio que a gente vive neste momento, no meu ponto de vista, é o mesmo desafio que a gente sempre teve, que é o desafio de ser relevante, de falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa. E neste momento isso fica mais difícil, porque os sentimentos, o humor, as necessidades das pessoas estão mudando muito rapidamente, então as expectativas das pessoas sobre as marcas estão mudando de uma forma muito mais dinâmica, e cabe a gente conseguir acompanhar isso para seguir sendo relevante. Esse é o maior desafio do meu ponto de vista. Falando sobre as ferramentas que estão crescendo agora em importância no nosso uso, Em primeiro lugar, eu diria que o monitoramento do humor, do sentimento, das necessidades das pessoas, cresceu muito em importância agora. Ficar acompanhando o que as pessoas estão falando, qual é o tom das conversas, como elas estão reagindo aos conteúdos que divulgamos, é uma informação muito valiosa agora. Porque pode ser que as pessoas estejam mais medrosas, mais esperançosas, mais preocupadas, e cabe à marca entender como as pessoas estão se sentindo e se colocar pertinho delas, para não parecer uma marca alienada. Então, quando os sentimentos estão tão diferentes, a gente precisa ajustar o tom da comunicação rapidamente. E as ferramentas que nos ajudam a fazer isso estão crescendo agora em importância. Cabe a gente também produzir mais variedade de conteúdos, acertar, errar, entender aquilo que está indo melhor, pior, e fazer os ajustes rapidamente no meio do caminho, para não errar o tom, para não parecer que está agindo fora do contexto. E por último, as mudanças que estão acontecendo agora, que a gente acha que podem permanecer no futuro, pessoalmente não acho que a gente tem uma mudança drástica no mercado. Não acho que a gente estava indo para lá e agora a gente começa a ir para lá. Eu acho que falando no mercado de comunicação, na forma como a gente se comunica, o que está acontecendo é uma aceleração de um movimento que já estava acontecendo. Agora a gente começa a usar ainda mais tecnologia dentro da nossa comunicação. Não estou falando só dos meios de comunicação, que a gente está vendo até mesmo no comercial de televisão, com o QR Code lá, com alguma tecnologia que te direciona para um outro conteúdo. Mas estou falando sim da gente acompanhar a atenção das pessoas, da gente usar a tecnologia para conseguir capturar qual é o melhor ponto, o lugar mais eficiente para falar sobre cada assunto, personalizar mais as mensagens, conseguir ser mais eficiente. A gente também vejo a gente caminhando na direção de estar um pouco menos preocupado com megaproduções ou com a extrema qualidade ou a beleza na produção das mensagens. A gente está ficando mais complacente, diria, com produções que sejam mais efetivas, ainda que elas não sejam aquelas megaproduções do passado. E a gente com isso consegue ter mais pulverização de conteúdo, testar, errar e ter variedade de conteúdos na mão endereçando as diferentes necessidades e humores das pessoas. Esse é o nosso ponto de vista e a gente torce muito para que esse mercado continue crescendo. Um abraço!